Aí galera, uma personalidade Olha o que eu ganhei Conar Rodoário é o que liga Se eu começar a falar Você já viu que ele sabe que eu sou Faustão Então eu só vou filmar Quer que você fale um pouquinho Nós aí Conar Rodoário junto com Jair aqui, Gabriel O meu amigo Lenhador que está aqui Cadê? Lá, lá, lá O Fernando, o Fernandão aqui O famoso aqui na Léo No sul do Brasil aqui, ó Conar Rodoário é nóis E aqui, quanto tempo tem essa loja aqui já? Bom cara, nós já estamos há 22 anos aqui Já na estrada aqui Começou de leve Conta um pouquinho da história da loja aí pra nós É o seguinte, a loja começou na verdade Lá na divisa Lá no... No 270, começou pequenininho Aí eu com meu mano viemos pra cá Chegamos aqui, a gente na verdade se desvinculou Aí ele voltou pra Curitiba E eu fiquei aqui Estou aqui hoje há 22 anos aqui no Pátio do Monesse Estacionado aqui Aí conheço um milhão de gente aí Um milhão de motoristas Tudo parceiro Hoje eu tive o privilégio de conhecer você Você que não sabia como estrela né meu Agora você vai falar... não, a rede estrela é você Eu não sei nada, só cururu, olhei a seca Mas deu uma coisa cara, eu fui lá no Ziz Pô, agora que a semana tem me mandando Pô, como é que eu faço pra comprar uma camiseta e eu não sei nada Agora faça lá, dá o teu telefone, um e-mail Então cara, se vocês quiserem comprar aqui ó Você quer que comprar camiseta, alguma coisa, conhecer a loja Hoje na verdade eu tô de casaco, mas só que eu sou Conar Rodoário 100%, tá bom? Se você quiser comprar um produto da Conar É só chegar aqui ó Quilômetro 46 Anexo ao Posto Boné Estamos nós aqui ó, eu, Gabriel e toda a galera aí ó Se alguém quiser que se envia e pagar ou depositar Direto e reto É só entrar em contato aqui ó É só entrar em contato aqui ó É só entrar em contato aqui ó no Facebook Tem um jeito né, a vida do pessoal morar lá longe Entra no Facebook da Conar É só jogar no Google lá ó Conar Rodoário já vai achar o Facebook deles Já vai aparecer o nosso Facebook É só entrar lá, vai falar com a Kelly tá A Kelly Roski que tá lá no Paraná Ela atende direto a página da Conar A gente pega daqui e envia direto pra qualquer canto do Brasil Via Sedex, via PAC Conversa, só faz um acerto né É via PAC Filma nossa marca ali Via PAC Via PAC É que Sedex é mais caro né Chega em dois dias mas é mais caro É sim, é a relampa agora É o PAC demora um pouquinho mais Mas é mais barato né É que o povo do Sedex toma água com gás Olha lá ó Eu já mostrei a loja aqui ó Pra mim Neguinho é um grande prazer Uma satisfação imensa Ser um cara que gosta do caminhão Respira caminhão o dia inteiro Tá aqui ó Dizem o naveia viu mano Não tá na rodagem mas tá Diretamente envolvido com o caminhão Tá sempre prestigiando a galera do trecho Conhece uma infinidade Um monte de gente conhece Ah sim E temos um grande parceiro aí que nem Ziz Adesivos Gararanguá Sim Temos também o Luan Do Grupo Gangue Sim O pessoal do GTA E todos os grupos do Brasil Que pra nós é uma satisfação enorme Em ter esse povo envolvido aí Todos os flogueiros Os flogueiros É que eu sempre falo É o que faz a gente andar pra frente Seus meninos são os flogueiros Sim A galera do flogue aí Os flogões aí O pessoal dos adesivos aí Que tem as lojas especializadas Neguinho Adesivos Em Curitiba tá No posto Represa Só chegar lá Tem o meu mano lá Que também no posto Represa Então manda um abraço lá pra minha galera Do diário de bordo do caminhoneiro Pô também Diário de bordo do caminhoneiro Do meu amigo Jair aqui ó Um abraço pra todos vocês É nóis Valeu galera